O item 55, processo 702-421-1980-45, prorrogação do prazo de concessão da usina entradétrica Cachoeira, otorgada na Companhia Brasileira de Papel por meio do decreto 86.499-81, localizado no município de Guarapuava, no estado do Paraná. Diretor, relator, doutor Julião Coelho. Senhoras e senhores, aqui a mesma coisa, também uma concessão em autoprodução, já foi feito pedido com base na medida provisória, razão pela qual o voto por declarar a perda de objeto do pedido de prorrogação formulado à luz do regime anterior, e determinar que a SCG instrua o processo à luz do novo regime. Em discussão, aqui foi quase Ibama, né? Concessão quase para o Ibama. Ibama, né? Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama então que a diretoria decidiu por declarar a perda do objeto do pedido de prorrogação no prazo de concessão da PCH Cachoeira, formulada à luz do regime jurídico anterior, e determinar a SCG que instrua o processo à luz do novo regime. Próximo item. Próximo item. Hein? Desculpa. Isso não é visto, né?